Fala galera, beleza? Então agora aqui continuando mais uma parte, já que o próximo passo, como eu mencionei, de fato agora já é começar a mexer no painel. Painel ou na caixinha que eu vou fazer, que está ali embaixo e tal. Eu montei só para conferir se estava tudo ok, se estava tudo, não precisa de nenhum ajuste e tal. Então está aí. Questão estrutural aqui, a única coisa que modifica agora, não é nem uma modificação, o que precisa fazer é colocar aqui o tampo da parte de cima aqui, já devidamente com a nova área de trabalho, já que a outra antes era limitada a isso daqui. Aqui, aquilo lá que eu mencionei que ficaria, digamos, meio que provisório, mas mesmo assim está muito bom mesmo, está muito travado, não tem jogo, não tem nada. Mas provavelmente sim, assim que possível, eu vou soldar uma peça semelhante a essa, com as mesmas medidas, nesse espaço aqui e essa pecinha aqui até então está servindo de fixação aqui, ela vai para o canto e o parafuso faz a junção direta dela com a lateral, beleza? Mas assim ficou muito bom. Eu acho que eu mencionei, são todas as porcas de pressão, que é aquela que tem a borrachinha, que ela trava, para evitar que tipo ela acabe se soltando. Existe ainda um risco de soltar, mas já foi tomado os devidos cuidados. Se pudesse com a porca lisa, por exemplo, em função da vibração, às vezes, soltaria com maior facilidade, bem mais fácil do que essas daqui. Então essas daqui já dão um travamento extra. Fiz a emenda do eixo, tem até um vídeo aí no canal que está como fazer emenda em um eixo, que eu expliquei aqui o procedimento, mas não tem segredo algum. Foi simplesmente aquele processo que eu já havia mencionado, fiz um furo no tubinho, para que encaixe o fuso de um lado e do outro lado encaixaria mais um pedacinho de eixo, que seria o prolongamento. Então, foi feito isso, está tudo ok. Já fiz um testezinho básico, vou até colocar um arquivinho aqui rapidinho, só para rodar aqui, para vocês já verem ela em funcionamento. A configuração, como eu disse, que eu conseguiria ganhar um pouco de velocidade, de fato, já consegui só em função dos fusos. E esses fusos, eles são passe 5. O outro fuso era passe 3. Ou seja, isso daqui já caracteriza como um aumento de tipo assim, teria uma possibilidade de aumento de praticamente 65% na velocidade. Já que, na outra velocidade, que estava em 1.200, o motor trabalhava belezinha. Então, como ainda estava com força e como se alterou o fuso, ele mantém essa possibilidade de trabalhar nessa mesma rotação. Só que nessa mesma rotação, agora, o que se movia, por exemplo, a 1.200, agora passa a se movimentar a mais ou menos 1.800. Beleza? Tem que configurar de novo tudo o espaço e tal. Na verdade, eu fiz o teste até com 2.000 milímetros, está se movimentando bem. Mas, não vejo necessidade, eu já ganhei uma boa velocidade. No caso aqui, deixando com 1.800, seria 50% a mais de velocidade. E isso com uma garantia de fazer um bom serviço, já que mesmo a velocidade de 1.200 me atendia. O maior problema de uma CNC não é, tipo, a velocidade, às vezes, é você perder um trabalho. Então, tipo assim, se você quer trabalhar com a velocidade mais rápido e vira e mexe, a máquina se comporta de modo inadequado, e ainda assim se associando a uma relação de velocidade, não compensa. Entendeu? Então, 1.200 estava excelente. Agora, eu estou passando para 1.800 simplesmente pela mudança de fuso. Então, mantém aquele mesmo parâmetro de segurança. E é isso aí. Então, eu vou colocar um arquivinho bem simples aqui para rodar. Está virado ali. Só para simular o que seria ela trabalhando mesmo, nessa velocidade que agora ali, que vai rodar, seria a velocidade de 1.800. Então, vamos lá. Opa. Só que... Se eu não ligar a alimentação dos motores, ela não vai se movimentar nunca. Esse barulhinho que está fazendo é que a placa está solta em cima da caixinha de metal. Agora... Agora... Então, vamos lá. Anvijos! Anvijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Você estipula isso, mas pode ser, por exemplo, um décimo de milímetro a cada toque no teclado, beleza? Então, você quer fazer aquele ajustezinho mínimo, aí entra essa parte aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.